O candidato à presidência do São Paulo, Roberto Nathel, negou qualquer vínculo com o computador que foi apreendido pela Polícia Civil na última terça-feira no estádio do Monobi, depois de notícias atestaram que o equipamento pertencia a ele. Nathel se manifestou sobre isso no programa Mesa Redonda. Isso é um injustiça com o São Paulo e com o vice-presidente. Eu sou o único que vem combatendo essa gestão muito estranho. De repente faz uma pegadinha com nove pessoas e essa pegadinha cai no vice-presidente. Odei que esteve no São Paulo e aprendeu um computador. Não sei de quem. Há mais de um ano que eu não tenho sala no Monobi. O leque tirou a minha sala. Só vou lá para reuniões do Conselho, afirmou. Ainda segundo Nathel, a Polícia Civil vem contando com o apoio dele para esclarecer os fatos. A polícia foi lá e levou um computador. Eu acho isso muito bom. Há vinte e poucos dias eu fui no DEIC. O delegado perguntou se eu tinha alguma objeção em eles analisarem o meu computador. Eu disse que não tinha problema nenhum. Eu mesmo levei o meu computador lá. Agora o computador que foi apreendido no Monobi não é meu. Hernandes pode se isolar como o quarto jogador que mais vezes entrou em campo para disputar um jogo de Libertadores pelo São Paulo. Com 35 aparições no torneio, com a camisa de São Paulo, o Profeta se golou a Miranda e Richardson na última quarta-feira no Top 4. Com a ausência de Daniel Alves, que se recupera de uma fratura no braço direito, Hernandes ganhou as chances que tanto desejava. Antes disso, sem muito espaço no elenco, o ídolo de São Paulo chegou a cogitar a rescisão do seu contrato, já que também não se via muito útil ao clube nos últimos meses. Agora, em nova fase, apesar de ter tido uma atuação a pagar contra o Everplate, Hernandes espera ser decisivo para o São Paulo no confronto contra a LDU terça-feira, às 21h30, em Quito, no Equador. Como Daniel Alves, provavelmente não terá condições de jogo, o camisa 15 deverá ser o titular. Caso entre em campo, o Profeta chegará a 36 jogos pelo São Paulo em Libertadores, ficando atrás apenas de Fabão, 38, Danilo, 40 e Rogério Ceni, 90, na lista de atletas do São Paulo que mais disputaram o torneio pelo clube. No domingo, Daniel Alves causou polêmica nas redes sociais após publicar uma série de vídeos, na qual aparece tocando instrumento de percussão. O posto não pegou bem entre os São Paulinos, já que o camisa 10 não viajou junto à delegação para o Equador, onde São Paulo encara a LDU na terça-feira, por estar em fase de recuperação de uma fratura no antebraço. Nesta segunda, o jogador fez três postagens que novamente imobilizaram os São Paulinos. Pela manhã, o jogador compartilhou o vídeo, na qual aparece tocando o instrumento e escreveu na legenda, estão com saudades de mim, né? Calma gente, estou voltando. Já pela tarde, o jogador utilizou novamente o seu Twitter, desta vez para publicar uma foto, na qual escreveu, pensando em responder algumas coisas, ah não, fiquei com preguiça. Por fim, o jogador publicou um breve vídeo, na qual não diz uma palavra, porém aparece com a cabeça coberta por um instrumento de percussão. Confira!